Fala galera, mais um vídeo mais que especial com a galera do Dibradores, Fronteira, Vila e o Enzo, que aliás é meu filho, que nunca ganhou de mim. E foram eles que me incentivaram a estar aqui no YouTube, que eu gravei com eles algumas vezes, vi a proporção, vi a alegria deles em fazer e eu também estou com a mesma alegria. Mas, como eu nunca perdi para eles no canal deles, eu também quero continuar sem perder no meu canal. E hoje o desafio é o seguinte, uma coisa diferente, tem aqui a marca do pênalti, nós vamos receber um passe da lateral, pé de apoio sempre pregado no chão. Ou vai bater de primeira, ou vai dar um domínio, se a bola escapar um pouquinho, vai se ajeitar para chutar. Tem que adaptar a qualidade de domínio, ou arrumar o corpo para chutar. Então, cada chute deles, o ex chutou um, eu chuto um, o vinho chutou um, eu chuto um, e o fron chutou um, eu chuto um. Cada um vai chutar duas, eu vou chutar seis. E depois, bola rolada e finalização com o goleiro. Santi, vem aqui, Santi, meu goleiro. Nossa, fala! Vem cá, meu goleiro, que vem direto do Uruguai. Assim como o Lucas Bzeka tem um goleiro, eu também tenho um, que é o Santi do Uruguai. Calma aí, calma aí, calma aí. Que a gente trouxe ele bem primeiro, no nosso canal, antes dessa modinha de goleiro aí. A gente trouxe ele lá do Uruguai para gravar com a gente. É que ele só fazia freelance para ele, agora ele é o tratado oficial. Então vão ser aqui duas séries, né, do pênalti com o pé travado, e outra com a bola rolando numa distância que a gente vai colocar. E tem que bater de primeira, e aí quem fizer mais pontos, vence. Vambora ou não, molecada? Vambora. Vamos com tudo. Então vambora. Vocês começam. O Santi, esse me ajuda, né? Não, esse ajuda mais, né? Tá bom, obrigado. Beleza, beleza. Vibradores começa, porque o canal é meu, eu que escolho. Então, ó, chuta primeiro, e depois eu, quem é o segundo? Eu. Enzinho. Duas séries. Impressão, tá transe, tá transe. Ó, tem o VAR, hein? Não pode tirar o pé do chão, o pé de apoio. Tamo ligado, vai. Ah, Enzinho. Eu chutei outro ali. Por que você fez isso? Calma, tá bom, valeu, valeu, valeu. Somos unidos, somos um canal unido. Você pega, Pedro? O que não serve? Sou o idiota. A time, mano. Sou o Diota. Eu posso dominar, não posso? Pode. Ah, então você vai ajeitar a bola e bater pro gol. É lógico, se eu posso dominar... Vamos! Ei, 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 ei. Cadê? Eu comprei ele. Vem, vem, vem. Zero a zero. Esse goleiro vai perder o emprego. Eu comprei ele, eu falei pra vocês. Vamos, vamos. Errou! Vai! Ah, mas a minha você sempre acha certo. A deles você acha tudo errado. Debradores, humilha, Falcão. Ah, moleque! Um a um. Vai pegar essa bola, sim. Pode pôr o Zete lá que não pega. Só pode dominar de lado, não vale pisar, hein? E olha o pé direito, hein? Vamos! É qualidade do joguinho, velho, 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 velho. Muito obrigado, meu carinho. Muito obrigado, velho. Foi embora, velho. Foi embora, velho. Ó, a gente é bom. O cara era bonito, hein? No meio do gol, todo mundo achou que ia dominar. Sabe por quê? Eu entro na mente deles, entendeu? Todo mundo, ah, não domina, deixa eu dominar. Toma! Vai, precisa empatar, hein? Bora! Errou, hein? Vamos! Que defesa! Vamos! Que raiva desse goleiro, cara. Que defesa! E aí? Quanto tá? Dois a um. Como é que é? Fala aqui aí rapidinho. Dois a um de Bra 2, a primeira sequência. Tem mais uma sequência dessa e depois tem só de finalização. É só o começo. É a realidade. De Bra 2, humilha o Falcão em seu canal. É só o começo. Sem tirar o pé, hein? Que tem vários. Vai! Sem tirar, vai. Aí, olha lá, olha lá, Suti. Ah, moleque! Pera aí, assina o... Aê! Os caras tão gritando. Os caras tão gritando. Não, não, não. Você é a torcida grita no seu ouvido lá todo dia e não é nada. Pera aí, foi mal eu. Foi mal eu. Comenta aí. Os caras tão gritando, velho. Tá na pressão? Não, mas o passo foi... Tá na pressão. É, vou jogar a culpa na Lê. Bora! Que que é isso? Eu nasci pra ver o Falcão dar um chute desse. Eu nasci pra ver isso. É o Frão? Vai errar, Frão. Vou, vou. Vai errar. Vai! Vai! Vamos, Frão! Meu Deus! Não bate nele, só. Vamos. Obrigado, Deus. Tem algum problema comigo? Valeu. 3x1. Não posso deixar distanciar. Bora! O que é que tá acontecendo? Ele tá acabando com ele. O senhor Alessandro, nossa, Vieira. Estamos acabando com ele. Vai, Vini. É, os cabelos brancos, né? Quem que falta? É o cabelo branco. Falta o Vini, vai. Se acertar agora, aí complica depois. Mas eu posso cavar? Pode fazer o que você quiser. Não, não zoa, pelo amor de Deus. Zoa, zoa sim. Vai! Ai, ai, ai! Nossa! Não, não, não. Depois dessa, você tem que perder os três pontos, né? Tá zero a zero. Você zou com seus sócios. Era a chance de abrir. Já aconteceu. Eles acharam que tava ganho e perderam. Vocês lembram disso, né? Então agora eu vou diminuir essa distância. É o último chute dessa, né? Preciso diminuir. Vamos! Tamo na frente. Toca, toca. 3x1 de Vibradores. Bom, tá 3x1 de Vibradores. Agora, tenho que chutar dessa linha preta pra cá. Finalização de primeira. Duas séries de novo. E agora eu acho que eu busco. Certo? Não posso falar uma coisa? Não posso. Rapaziada, comenta aí, mano. Quem vocês acham que vão ganhar? Vibradores ou Falcão? Para o vídeo aí agora. Dá 3x1 pra eles. Tem mais seis chutes deles e seis chutes meus. Eu acho que eu busco. Comenta. Vai. Boa, meu goleiro! Preciso diminuir a distância agora. 3x1. Eu vou mais aqui, ó. Eles têm um chute a mais. Calma. Pode ir? Vamos! Vai, Fran. Vai, Fran. Fora! Isso! É a minha chance. Essa é muito difícil. Preciso diminuir agora. Não acerto uma. Não acerto uma, velho. Ah, moleque! 3x2. 3x2. Agora tirou eles das ondas de conforto. Vai, Pini. Vai, vai. Vamos! Que golaço! Que golaço! Vai pra câmera, meu amigo. Vai pra câmera. Vem pra câmera. Vem pra câmera. Quero você. Quero você mais uma vez. Vale vir. Vale vir que o Jotão grandão, velho. O Jotão grandão. Calma, calma. Eu posso diminuir agora. Não posso errar agora, senão isso é muito difícil. Vai, Lê! Vem! Você que comentou o hashtag Falcão aí, pode mudar. Dá tempo. Agora é o Enzo. Vai, Enzo. Ele tem que fazer um gol. Ele não fez nenhum, né? Dois, o dia inteiro. Não. Tira. Não, forte mesmo. Vai, vai. Nada de forte. Vai apelar. Errou! Isso! Nossa, eu preciso tirar eles da zona de conforto de novo. Vai, vai. Vamos! Que goleiro! Esse goleiro é nosso. Eu falei. A gente falou. Que raiva desse goleiro. Ele era nosso. O goleiro era nosso. Não tem como. Não tem como. Boa lá. Boa lá. Boa lá. Boa. Boa. Um abraço. Um abraço. Cuidado. Vem, vem, vem. Vem, vem. Calma, calma. Vem pro chute. Calma. Um abraço. Vem pro deep. Tira, tira, tira. Tira, tira. Não, já acabou. Já ganharam. A gente já ganhou? Ganharam? Já. Poderam chutar? Pode chutar só pra tirar onda, né? Chuta, chuta. Não, não. Chuta assim, ó. Chuta de olho fechado. Não, não. Eu vou erguer. Dá um bairro. Dá um bairro. De bairro que vale. Tem os pênaltis ainda, viu? Que isso? Não acabou? Que isso? Não. Não, cabe aí, não. Dois desafios, ele falou. Dois, acabou. Ele tá adicionando. Agora ele tá querendo criar outro lá. Tá adicionando coisa. Não existe isso. É de primeira, cara. Que pai, que vale. Nossa senhora. Falta um chute meu. Falta um chute meu. Ah, moleque. A gente já pode comemorar? Como é que funciona? Falco, explica pra gente. Dá pra eu cumprir a tabela. Vocês são... Vamos! Deixa ele falar, deixa ele falar. Deixa ele falar. O que que aconteceu? Fala pra mim. Bom, no canal deles eu sempre ganhei. E eles vieram no meu canal. E ganharam. Segundo jogo. Ganharam, ganharam. Então o título é nosso. Ganharam. A gente perdeu o primeiro jogo em casa, mas viramos o segundo fora. Eu tô virando o patinho do meu próprio canal. Desafio feito em 2019 começou muito ruim pra mim. E pros Dibradores, que eu já ganhei muitas vezes dele no canal deles. Que o canal deles tá aqui, Dibradores. Fala o Dibradores do canal de vocês. É isso, Dibradores. Dibradores. É onde eu iniciei, é onde eu comecei a gostar, mas perdi pra eles. Então, ó. Vem cá, goleiro. Meu goleiro, que era pra ser meu goleiro. Pegou todos os chutes. Tomou gol de todo mundo. Você tá despedido, tá? Eu vou contratar outro goleiro. E passa aí o recado de vocês. É, nosso canal Dibradores. Se inscreve lá, mano. Dá aí um vídeo também de hoje. A revanche do nosso canal. Pô, aí falta. Então, segue a gente no Instagram. Vini07, Enzo, Doze Mendes e Fronteira. E como é que é o meu? Diz-se Sante. Ele é uruguairo, não consegue falar. Gente, deem likes, curtam, põe o sininho, compartilhem. Coloca ali a hashtag Ensina Rei. Tudo que vocês quiserem, tá? Dentro do possível, vou sempre interagindo com vocês aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Foi tudo show, valeu!